Porque para Deus, nada é impossível. Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje, eu só quero mesmo bater um papo com você. O vídeo vai ficar bem legal, vamos só ter algumas conversinhas entre amigas. Me conta, como você tá? Hoje já são dia 15 de janeiro de 2018. Como é que você tem se organizado para iniciar o ano? Eu não postei vídeo, esse é o primeiro vídeo do canal de 2018. Porque eu estava organizando algumas coisas. E porque bateu uma preguicinha. Uma coisa que pode te ajudar muito é você estar sempre escrevendo. Mas eu vou fazer um vídeo à parte falando sobre como você se organizar, suas metas. Como você organizar o seu dia a dia, organizar suas coisas. Para você poder dar conta. Porque, às vezes, a gente reclama tanto que o dia só tem 24 horas. Mas a gente não faz nada para colaborar. Por exemplo, se você acorda tarde, como você pode querer ter tempo para fazer outras coisas? É importante acordar cedo. Você acorda com um novo pique, um novo ânimo para fazer as coisas. Eu, por exemplo, eu tenho esse caderninho aqui. Aqui eu não anoto minhas metas, não. Já anotei, mas não anoto mais. Eu anoto frases importantes, coisas importantes. Que aí eu vou anotando, vou gravando. E aí eu marco, evidencio. Para estar sempre durante o dia ou depois de uma semana. Volto aqui nesse caderninho. Que eu amo esse caderninho. É legal. A capa é dura, então é fácil de você escrever em qualquer lugar. E ele é pequeno. Você pode levar na bolsa em qualquer lugar. Uma coisa muito importante é que você nunca desista do seu sonho, do seu objetivo. Se você tem o objetivo de se formar, lute, se esforce, faça. Você é capaz. Porque você tem que acreditar em você mesmo. Senão, quem é que vai acreditar? Você tem que se esforçar. Porque se você deu 100 ano de 2017. Esse de 2008, deu 150, deu 200. Deu um pouquinho a mais dentro da sua possibilidade, da sua condição. E você vai ver que você vai se sentir bem melhor. Você vai se sentir mais capacitada. Faça algo novo, algo diferente. Ah, demais. Eu estou sempre dentro de casa. De casa do trabalho. Trabalho para casa. É filha, marido. É casa. Eu estou um pouco saturada. Faça algo diferente, algo novo para você. Procure fazer algo próprio para você, sabe? Estudar algo que você gosta. Se você gosta de fotografia, procure ler sobre fotografia. Procure pesquisar mais. A internet, o YouTube está cheio de vídeos falando sobre. Vá fazendo coisas diferentes para que, na sua vida, as coisas vinham realmente se tornar diferentes. Mas são coisas que dependem exclusivamente de você. Fala para mim se tem algo que aqui no canal eu posso estar ajudando vocês. Se tem algum argumento, algum assunto que você gostaria de ter mais informações, se aprimorar, se aprofundar, ter mais conhecimentos. Se for na perspectiva do canal, eu vou estar trazendo aqui para você. E se não for na perspectiva do canal, que eu não concordar em fazer um vídeo. Vou fazer a pesquisa e mando pelo e-mail. Mas nunca se esmoreça. Nunca baixe a cabeça. Se você tentou em 2017 e não conseguiu, não desista. Continue seguindo em frente. Aqui você vai ver que muitas portas que se fecharam irão se abrir. Então, não fique somente focado naquilo que você quer. Porque muitas vezes a vida, ela nos dá algo que nós nem esperamos. E que é tão lindo, tão gratificante, que é além daquilo que a gente esperava. Tem pessoas que te amam, que gostam de você. Então, lute e se esforce nesse sentido, de dar valor a cada uma dessas pessoas. E só o fato de você estar vivo e estar assistindo esse vídeo, já é um grande presente que Deus está te dando, o dom da vida. Se esforce, porque o que você não conseguiu em 2017, tem tudo para você conseguir em 2018. Mas, não tem jeito. Tem que se esforçar, tem que lutar, tem que correr atrás. Mas, o importante é você ter a certeza de que você não está sozinho. Que tem Deus ao seu lado, que Ele te ajuda, Ele te fortalece, te orienta, Ele te diz a estrada certa a seguir. Ok? Bom, um beijo. Obrigada pelo carinho. Deixo o comentário de vocês aqui embaixo, para a gente estar trocando ideias. A gente poder estar nos conhecendo melhor. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!